A marca foi feita pela diretoria do shopping e pelo prefeito de presidente Prudente, Milton Carlos de Melo Utupan. A cerimônia para lojistas e autoridades foi para apresentar a aloeste do Prudente Shopping, que recebeu 60 milhões de reais em investimentos e gerou cerca de 500 empregos diretos. A cidade, a região merece isso, é isso que nós estamos buscando. O grupo Encalçudama vem buscando em toda a condição de poder desenvolver as regiões da cidade por onde ele investe os seus recursos. E Prudente é uma cidade diferenciada, porque aqui é onde o grupo Encalçudama começou. Então a gente tem um carinho, um respeito muito grande por essa região. A área construída ganhou 10 mil metros quadrados e recebe 80 novas lojas, entre elas duas âncoras, que estão entre as maiores do segmento de roupas no país. E essa é só mais uma etapa dos investimentos previstos para o empreendimento. O diretor do shopping revelou que dentro de três ou quatro anos, uma segunda etapa da expansão deve começar a ser construída. Nós estamos aguardando, na realidade, é a demanda de mercado. Então logo o mercado se desenvolva, a gente perceba a necessidade de poder desenvolver e trazer novas marcas. Nós estaremos presentes e estaremos, com certeza, continuando investindo na cidade e no Prudente Shop. Na noite anterior à inauguração, a correria dos lojistas foi grande. Tudo para deixar as lojas prontas para a abertura. A expectativa é que a média mensal de visitantes suba de 600 mil para 800 mil pessoas. Então, vamos lá.